Olá, começa agora mais um programa Cidadania e nosso assunto de hoje são os oceanos. A Organização das Nações Unidas decidiu que entre 2021 e 2030 os países membros da ONU vão unir esforços para a produção e divulgação do conhecimento relacionado aos oceanos durante a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável ou simplesmente popularmente a década do oceano. Nossos convidados são o doutor em conservação da natureza Emerson Oliveira, gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Botitário e a pesquisadora Leandra Gonçalves do Instituto Oceanográfico da USP. Sejam bem-vindos, muito obrigada por participarem aqui do nosso programa Cidadania. E aí a gente podia começar então falando sobre essa década da ONU, explica por que que é importante e o que é esse conhecimento sustentável dos oceanos. Olá Roberta, muito obrigado pelo convite, a satisfação estar com vocês aqui dividindo um pouquinho dessa ação aí que nós temos contribuído em relativo à preservação dos nossos oceanos, a vida marinha de um modo geral. Então assim, a ONU, a Organização das Nações Unidas, através do seu braço a Unesco, tem trabalhado há algum tempo com décadas, décadas temáticas visando realmente conscientizar a população, a sociedade, de um modo geral, de alguns temas importantes aí para a nossa vida, para a vida da população, para a qualidade de vida de um modo geral aí no nosso planeta. E agora de 2021 a 2030 foi definida a década do oceano como um mote aí para esse período. Então assim, nós através da Fundação Grupo Boticário e nossos parceiros, as coalizões das quais fazemos partes, estamos também nesse trabalho aí visando divulgar essas ações da década e também trabalhando junto com o próprio governo do Brasil, via Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para que as ações de fato sejam implementadas aí em nosso país. Leandra, e você também está participando aí da articulação da Lei do Mar, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Conta para a gente o que tem nessa lei, nessa proposta. Obrigada, Roberta, pela pergunta. A Lei do Mar é um projeto de lei que segue em tramitação na Câmara desde 2013. É uma iniciativa da sociedade civil, vem sendo articulada por diversas organizações não-governamentais, diversas redes, movimentos sociais, representantes de diversas universidades do Brasil, para funcionar como um marco regulatório para o mar brasileiro. Então traz, assim, componentes muito interessantes de gestão integrada do nosso oceano, como a gente olha para a costa e para o mar, com um olhar integrado de suas atividades, dos benefícios para a conservação, do bem-estar que o mar pode trazer para as pessoas e para a sua qualidade de vida. E vem sendo um processo muito longo, com participação de diversos atores, participação de diversos setores, e que esse processo, por estar sendo longo, tem se mostrado um grande aprendizado de como o Congresso funciona, como é importante uma lei para o mar e de que forma que a gente pode trazer a sociedade para a mesma coisa de discussão. E o que está em jogo? O que é preciso definir? O que está faltando na legislação atual que a gente tem hoje em dia? Muita, grande parte, eu diria, do nosso arcabouço legislativo, dos arranjos institucionais, políticas, normas que a gente tem, que são voltadas ao oceano, existem muitas delas há mais de 30 anos, onde a situação que a gente tinha no mar brasileiro era muito distinta de hoje. Então, hoje a gente sabe o quanto é importante a gente olhar e falar, bom, uma atividade que se organiza em terra tem impactos na área marinha, uma atividade em mar tem impactos em terra, como olhar para isso de forma integrada? A gente também sabe que a gente tem um espaço gigantesco de águas, são 5,3 milhões de quilômetros quadrados, uma zona costeira com quase 10 mil quilômetros de linha de costa e que isso demanda um arcabouço normativo legislativo que dê conta dessa complexidade, dessa diversidade, da variedade de ecossistemas, da variedade de uso. Então, de que forma que a gente olha para esse território e harmoniza ou compatibiliza o uso com a conservação? Eu acho que isso é a principal contribuição desse projeto de lei do mar, porque ele olha para esse território e fala, olha, a gente não pode usar aqui totalmente sem regra, porque senão esse recurso vai se acabar, mas a gente pode sim compatibilizar o que a gente tem de atividades econômicas com ações de conservação, por exemplo, a criação de unidades de conservação marinha, que na verdade cria um espaço e tempo para a natureza se recuperar. E a gente, a conservação dos oceanos, assim, a gente tem, a gente pode olhar para os outros mares e oceanos que na verdade são um só, né? Assim, como o Brasil pode seguir exemplos de conservação ou exemplos até do que não deve ser feito, por exemplo, a gente sabe que o mar Mediterrâneo, que é um mar que há mais tempo a civilização humana, né? Assim, de todos os lados tem usado, utilizado e ele não está muito bem, né? Os peixes mesmo, assim, quase foram depredados, comidos, utilizados pelos seres humanos, né? O que a gente pode aprender aí dessa relação do ser humano com o oceano? Deixa eu falar um pouquinho e a Leandra me complementa em algum ponto. Veja, Roberta, infelizmente a gente está seguindo realmente os maus exemplos, sabe? Aqui no Brasil também, de uns anos para cá, a população, né? A gente, o brasileiro, no modo geral, não tinha o hábito, muito hábito de consumir pescados, né? Mas mais recentemente, e isso é uma coisa importante, né? Precisa ser feito, grande parte do desenvolvimento da sociedade, né? Da saúde das pessoas, é em face da alimentação à base de pescados e outros organismos marinhos. O problema é que a gente tem feito isso de forma completamente desorganizada, né? A pesca, a pesca de arrasto, a sobrepesca, ela tem afetado aí os nossos estoques pesqueiros, né? Afetado toda a nossa costa e a gente tem trabalhado aí com outras instituições também, no sentido de pautar, né? Temos a lei do mar, mas a gente tem outros, né? Arcabouço legal que precisa ser respeitado, né? A Leandra falou sobre as unidades de conservação. Desde 2018, a gente não cria nenhuma unidade de conservação federal no Brasil marinha, né? Então, a gente precisa, além de criar essas unidades, também implementar as que já existem, né? E controlar dessa questão aí da predatória em relação à pesca, né? A Fundação Grupo Boticário, ela mantém editais, inclusive agora em maio nós concluímos mais um, o nosso Camp Oceanos, desde há 30 anos nós temos editais abertos a instituições parceiras para ajudar na pesquisa, no conhecimento e na conservação de todos os nossos ecossistemas, incluindo também a área costeira e marinha. Para te dar um exemplo, em 2018, uma instituição que chama Causa do Rio Grande do Sul, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conseguiu aprovar, junto à Assembleia Legislativa do Estado, uma lei que restringe a pesca de arrasto, a 12 milhas da linha da costa. Isso é super importante, porque é onde realmente se desenvolve a maior parte da vida oceânica, de um modo geral. E, infelizmente, essa lei foi barrada, né? Um aliminar no Supremo Tribunal Federal, e a gente aguarda ansiosamente que isso seja votado também em plenário no Supremo Tribunal Federal, porque os próprios pescadores, boa parte deles, pescadores artesanais, dizem que a não existência dessa legislação está prejudicando a atividade deles lá no Estado do Rio Grande do Sul. Leandra, você gostaria de complementar? Eu acho que tem uma coisa que o Brasil ainda falha muito nessa questão, para além, quando a gente compara com outros países, né? Que foi o seu ponto. Para além da gente precisar de instrumentos, de políticas públicas melhor, para a gente precisar de uma vontade política para governar o nosso oceano de uma outra forma, uma compreensão sobre como funciona o oceano e o que a gente pode fazer com ele, para não repetir ações que a gente já fez e que não deram certo na Amazônia, na Mata Atlântica. Eu acho que a gente falha em ter informação de forma continuada e sistemática sobre o oceano. Então, hoje, por exemplo, no setor da pesca, a gente legisla sobre a pesca sem ter informações apropriadas. Porque desde 2009 a gente não tem um programa de estatística e monitoramento pesqueiro que todo ano se atualize, todo ano reporte os dados de forma transparente para a sociedade saber como está a saúde dos nossos estoques pesqueiros. Quais peixes a gente pode comer, quais peixes a gente não pode comer. A gente não tem relatórios frequentes de qualidade ambiental da água. Não só da qualidade de coliformes fecais, que isso a gente tem, sobre a questão de águas próprias ou não próprias para o nado, mas qualidade nos seus mais diferentes parâmetros. Hoje a gente não tem informação sobre a quantidade de lixo e de qual fonte são esses lixos que são encontrados no nosso litoral. Então, para a gente ter boas políticas, boas ações de conservação, a gente precisa monitorar o nosso oceano. E existem algumas iniciativas de monitoramento, mas elas precisam ganhar escala, elas precisam de investimento. Então, a gente precisa saber mais sobre o mar para poder pensar em políticas melhores para o nosso oceano. E, nesse sentido, o monitoramento, estatística e dados são fundamentais. Emerson, você falou também dos pescadores. É importante essa conscientização dos pescadores que a pesca precisa ter intervalos, ter essas épocas de defeso e precisa também ter algum apoio para essas comunidades de pescadores. Como está essa questão? É, sem dúvida. Assim, uma outra questão também, além dos próprios pescadores, é o próprio consumidor. O consumidor não tem também por hábito de buscar saber qual a origem daquele pescado que ele está comprando, mesmo qual a espécie. Então, a gente precisa entender o que a gente, de fato, está comprando, porque, muitas vezes, a gente está consumindo uma espécie ou que ela é ameaçada de extinção ou que tem algum outro problema ou mesmo, eventualmente, está em um período de defeso. A gente tem a defesa do camarão, muitas vezes, não é respeitado e a fiscalização, infelizmente, no Brasil, ela não tem recebido o recurso necessário para se efetivar da forma adequada. Então, assim, além de trabalhar com os pescadores, a gente precisa trabalhar com a sociedade de um modo geral, para que eles também auxiliem o poder público na fiscalização da pesca irregular, mas também de outras ações no entorno, especialmente as áreas costeiras, que afetam, de fato, essas áreas. A questão de implementação de obras sem o devido licenciamento ambiental, sem a devida mitigação dos impactos, compensação desses impactos também, a própria legislação determina que um grande empreendimento precisa destinar recursos para a proteção das áreas, especialmente as áreas que são mais diretamente afetadas, e também para a criação e implementação de unidades de conservação. Também a relação do desmatamento do entorno, dos mangues, das restingas, das áreas de Mata Atlântica, a cobrar o poder público em relação ao saneamento, ao tratamento da água e do esgoto, a destinação correta do lixo nos nossos rios, córregos, isso tudo vai acabar parando nos oceanos. E, logicamente, precisamos de recurso para, isso que a Leandra falou é fundamental, nós termos informação científica adequada, entendermos também a dinâmica das comunidades do nosso litoral, para sabermos como atuar e também implementar e, de fato, cobrar que políticas públicas sejam estabelecidas. E aí, a própria Fundação Grupo Boticário e outros parceiros trabalham nesse apoio a pesquisas científicas, entrando no nosso site, fundaçãogrupoboticário.org.br, em nossas redes sociais, todos podem acompanhar as nossas chamadas que nós temos direcionadas também para oceanos na busca dessa efetiva entendimento de nossas áreas costeiras e também de aplicação prática para as instituições e mesmo diretamente para as comunidades que precisam realmente de assistência e recursos para implementar a sua atividade de forma sustentável. E você tem alguma dica para o consumidor, para as pessoas que nos assistem nesse momento, às vezes também turistas que vão para regiões costeiras, muitas vezes o verão é a pior época para consumir, por exemplo, lagostas, essas coisas que todo mundo quer comer. Como que as pessoas podem se informar sobre o que elas devem consumir, se o que elas querem comer, se está ameaçado? Você tem alguma sugestão, alguma dica? Olha, a informação hoje a gente tem de forma mais ampla para a sociedade, as pessoas sabem as coisas mais básicas e não respeitam, por exemplo, o lixo na praia. Então, quem não sabe que precisa levar a sua sacolinha, ir para a praia, trazer o lixo de volta, colocar numa lixeira adequada no retorno. Também essa questão, como eu falei, muitas pessoas querem ter uma casa na praia ou coisa parecida, mas precisa realmente verificar se aquele lugar é permitido a construção, aí também cobrar do poder público a questão do saneamento, de condição de infraestrutura mínima adequada para essas áreas. E essa questão relativa ao consumo de espécies é muito simples também, você procurar do fornecedor, mesmo no supermercado, saber qual é o nome da espécie e você fazendo uma busca muito rápida em qualquer mecânico, todos têm um celular com uma internet hoje, e tentar saber se aquela espécie está ameaçada, se ela está no período de defeso ou situação parecida. São realmente informações muito básicas, mas que, no fim das contas, isso é super importante no contexto da conservação de nossas áreas costeiras. Leandra, o conhecimento, a pesquisa sobre o oceano tem avançado cada vez mais, a gente sabe, o tanto que a própria vida humana depende do oceano, regulação do clima, produção de oxigênio, o que que isso tem avançado, e você percebe que esse conhecimento está chegando até a população, em geral, ou falta essa tradução? Ótima pergunta, Roberta. Eu acho que ainda falta muito essa informação chegar na sociedade, e eu inclusive vejo a década do oceano como a oportunidade para isso. A década vem com um dos pilares, que é chamado cultura oceânica, que é justamente fazer com que o conhecimento da ciência possa chegar à população, não só aquela população que vive na zona costeira e, de certa forma, tem um pouco mais de contribuição do quanto a sua qualidade de vida, o seu bem-estar depende do oceano, mas também aquela população, aqueles indivíduos que moram distantes do mar e que não necessariamente percebem que a cada duas respiradas que damos, uma vem da regulação climática do planeta, em consequência do trabalho do oceano, que não percebe que cerca de 30% do gás carbônico é absorvido também pelo oceano. A gente tem essa ideia, que a Amazônia é o pulmão do planeta, certamente a contribuição da Amazônia é imensa para a regulação climática, mas a gente esquece do oceano, que também é um importante pulmão para o nosso planeta. E o Brasil, no caso, com uma costa tão extensa dessa, tem a sua parcela de contribuição. Então, eu acho que a década vem como essa oportunidade, de que forma a gente traduz o conhecimento científico e como a gente faz ele chegar nas pessoas, em todas elas, quem está no Mato Grosso, quem está em Brasília, no Distrito Federal, quem está em São Paulo, num grande centro, numa grande metrópole, e também quem está na beira da praia e depende do mar no seu dia a dia. Eu acho que se a gente conseguir fazer essa cultura oceânica reverberar, inclusive na tomada de decisão, no Congresso Nacional, eu acho que a gente vai ser muito bem sucedido nesses 10 anos de ciência oceânica. Emerson, você falou do lixo, e a gente sabe assim, é muito séria a questão do lixo na beira do mar, nas praias, mas como a Leandra lembrou também, mesmo quem está longe, eu estou aqui em Brasília, mas o lixo, e principalmente o lixo plástico, que demora muito para se degredar, a gente tem que tomar cuidado em qualquer lugar, a questão dos canudos plásticos, por exemplo, que é uma coisa que é fácil de substituir, não tem grande necessidade, e vai tudo parar nas águas e eventualmente no oceano, o que é importante, o que está sendo feito para acabar com a questão dos lixos plásticos, tem essas manchas no oceano de plástico, que são uma sopa plástica, às vezes a gente ouve falar dos plásticos que se degradam mais rapidamente, mas acaba que eles vão se tornando micropartículas, que são também bastante preocupantes, o melhor seria mesmo usar o mínimo de plástico possível? O ideal é exatamente esse, você sempre que possível optar por algo que seja permanente, que não seja descartável, infelizmente nos últimos anos a gente partiu muito para essa questão do descartável, e pior ainda, sem o devido encaminhamento para o resíduo, para a reciclagem, de forma que a gente já tem tecnologia para isso, mas infelizmente a própria política nacional de resíduos sólidos, infelizmente ela não está implementada como deveria, então a gente precisa olhar para isso também e logicamente saber, como você falou, estando aí no Distrito Federal, não é por isso que isso não vai ter realmente impacto sobre as áreas oceânicas, na região do Distrito Federal, inclusive três das principais bacias hidrográficas do Brasil nascem aí na região, do Paraná, do São Francisco, e também parte da bacia amazônica, então assim, todo e qualquer detrito que a gente lance, lança na rua, lança, ele vai acabar parando num córrego, num corpo hídrico, que em última instância vai parar nos nossos oceanos, e a situação que a gente chega é essa que você trouxe mesmo, em alguns casos, lixos, resíduos que demoram milhares de anos para se decompor estão se acumulando aí na nossa costa. Leandra, quem quiser, o Instituto Oceanográfico da USP, ele também tem no site, as pessoas podem se informar mais sobre as pesquisas, sobre as novas descobertas, sobre esse conhecimento a respeito do oceano? Sim, tem bastante informação no site do Instituto Oceanográfico da USP, e também numa iniciativa, que é uma iniciativa do Instituto Oceanográfico da USP, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados, que é a Cátedra da Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, e está presente nas redes sociais, no Instagram, também tem um website, e frequentemente está atualizando com informações. Hoje o mundo está muito dinâmico, as pessoas acabam absorvendo muita informação das redes sociais, então aproveito também para indicar as redes sociais da Liga das Mulheres pelo Oceano, que também é um movimento recém-criado, já conta com mais de duas mil mulheres, e que também está nesse esforço de cultura oceânica, de traduzir informações científicas para a sociedade, e que também tem feito isso diariamente. Então, fica a sugestão aqui para seguir tanto a rede social da Cátedra Unesco para os Oceanos, como da Liga das Mulheres pelo Oceano. E uma questão com relação ao oceano também, como a gente falou, que ele é importante para regular o clima, mas ele também é afetado com as mudanças climáticas, e está se aquecendo, e isso afeta muito a vida oceânica, a vida marinha. Qual é o impacto sobre a vida dos oceanos das mudanças climáticas? Interessante pergunta, Roberta. Eu costumo dizer que o oceano é o mocinho e a vítima das mudanças climáticas. O mocinho porque ele tem essa capacidade de regular a temperatura do clima do planeta, absorve CO2, produz oxigênio, contribui com essa parte da respiração e da ciclagem de nutrientes, mas também a vítima. Porque como a gente tem aumentado as emissões de CO2, de gás carbônico, nessa troca, nessa interface entre a atmosfera e a superfície da água, o oceano acaba ficando cada vez mais quente, cada vez mais ácido, e com isso alterando rota migratória de espécies que antes habitavam certas regiões e agora vêm procurando regiões mais frias, alterando dinâmica de diversos ecossistemas, então elevação do nível do mar, mudando a feição de várias regiões na zona costeira. A gente tem também com acidificação e com aumento da temperatura, criando muita dificuldade para animais que possuem concha formar suas conchas, que são formadas de carbonato de cálcio. Então é uma série de impactos e muitas vezes invisíveis, porque a gente tem pequenos seres nos mares, no mar brasileiro inclusive, que são a base da nossa cadeia alimentar. E com a acidificação do oceano, com o aumento da temperatura, essa comunidade, essa população de animais microscópicos está sendo afetada. Então é uma ameaça invisível e que a gente sabe pouco, conhece muito pouco e discute muito pouco em termos de políticas públicas e de sociedade. Então a gente precisa realmente dar uma atenção para a relação que existe entre o oceano e as mudanças climáticas, porque a gente tem muito ainda a aprender e muito a fazer para garantir que esse impacto seja reduzido. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo, o programa é curto, mas nós temos aí uma década inteira, até 2030, para tratar desses assuntos. Esperamos que vamos, com certeza, o programa Cidadania vai voltar a esse assunto aí muitas vezes. Hoje foi realmente só uma pincelada aí para tocar por alto em alguns temas e frisar aí a importância da gente pensar aí na saúde dos oceanos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato conosco através da ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto